E essa é a praga da humanidade. Tá subindo, puxa. O teu amigo tá subindo, o cara tá subindo e os caras puxam você pra baixo. E você tem que ir sozinho, então... Você acha que a subida é solitária, Roberto? Ela é solitária no sentido da tua turma antiga. Há 10 anos atrás, tava todo mundo indo pra algum lugar e eu tava só... Roberto, você tá há quanto tempo no mercado do desenvolvimento humano? Eu tô há 48 anos só. 48 anos. Você viu muita coisa, né, Roberto? Nossa Senhora. Você viu gente aparecer e ir embora. Você viu gente com chance, com talento, mas nem apareceu. Você viu a internet chegar e mudar todo o cenário. Você viu, sei lá, empresas, treinamentos atuam. Eu quero te fazer uma pergunta. 48 anos no mercado do desenvolvimento humano. Muita coisa mudou. Mas o que não mudou? O que continua igual? Olha aqui, pergunta. Vou responder contando uma história, tá? Tem muitas coisas que não mudaram. Então, você que tá assistindo a gente, se o seu cunhado disser que o que você tá fazendo não vai dar certo, você tem que entender o seguinte. Ele não entende o que você tá fazendo. Então, eu sempre fui tido como um cara enrolador. É engraçado isso, né? Por quê? Eu era cirurgião. No tempo de faculdade de medicina, meus pais tinham limitação. Eu fiz medicina na Embragança, a faculdade mais cara do Brasil. Então, eles me davam a grana pra eu pagar a faculdade. E eu queria ter dinheiro pra comprar uma pizza, tomar um chope, né? E eu fui dar aula em cursinho, não resolvia nada. Aí eu vi que tinha um grupo de cirurgia. Tinha um amigo meu, Serginho Lenharo, virou diretor da faculdade de medicina. E o Serginho sempre falava, opa, hoje ganhei, sei lá, cem reais, cem dinheiros na época. Serginho, como é que você ganha? Ele falou assim, ah, eu faço parte da equipe do Dr. Célio Gaia. Então, quando eu entro numa, chama Partica, que é uma cirurgia de particular, ele sempre dá uma grana. E como é que eu faço? Ele falou assim, olha, tem um concurso todo semestre e ele pega sete alunos pra lá. Daí eu, Durango, né? Eu costumo dizer que se tivesse Viagra, na época meu apelido ia ser Viagra, porque eu tava sempre duro, né? E aí eu fui pra cirurgia. E eu me dei super bem com a cirurgia. E o Dr. Célio, meu mestre inesquecível, quando eu tava pra me formar, ele falou, meu apelido era China, na faculdade. Ele falou, China, eu quero que você seja meu assistente na faculdade, eu quero que você seja meu assistente nas cirurgias e você vai ganhar pra fazer isso. Ou seja, ia ganhar uma super grana. Mas eu já tava estudando psicoterapia. Desde o segundo ano da faculdade de medicina, eu sabia que eu queria ser terapeuta. Então, quando eu cheguei pro Dr. Célio, e falei, Dr. Célio, obrigado pelo convite, eu vou pra psiquiatria, né? Ele falou assim, mas por que você vai pra psiquiatria, China? Você é tão inteligente, né? Então, psiquiatra, enrolador. Eu era psiquiatra e eu fui pra terapia. Então, meus colegas psiquiatra, porra, vai ficar conversando, vai ganhar grana na moleza, né? Aí lá fui eu. Sim. Aí eu fui pra terapia de grupo. Aí os terapeutas individuais, porra, puto enrolão. Aí eu inventei a tal das maratonas, 1980. Sim. Aí os caras, porra, ninguém ganhar grana. Aí eu inventei palestra, foi um dos caras que inventaram palestra. Os caras, puto enrolão. Aí eu inventei os livros populares. Aí os caras, porra, puto enrolão. Eu acho que eu fui o primeiro cara que fez um lançamento com a Fórmula. Eu trouxe um canadense pra fazer isso. Aí os caras, os palestrantes, né? Eu inventei palestra, né? Os palestrantes, porra, isso não vai dar certo, né? Tudo isso pra dizer. O que é comum em tudo que muda? As pessoas não te entendem. Você vai ser sempre um solitário. Você vai ter sempre... Você tem sempre três amigos novos. Então, sempre que a gente avança, a gente deixa amigos pra trás. Uau. Porque os caras não entendem. Sim. A gente tava falando sobre isso, né? Eu era palestrante. Eu vivia com palestras. Certo. Aí eu fui pra marketing digital. Os palestrantes não vieram. Sim. Tô em marketing digital. Mas hoje eu sou um mentor de startupeiros no Vale do Silício. Eu não levei meus amigos do marketing digital. Sim. Agora eu tenho novos projetos. Eu não vou levar esses amigos. Por quê? Porque as pessoas não te entendem. Então, se é pra falar algo que é comum, é... Ninguém te entende. Todo mundo acha que é impossível. Que você é um louco. Que você tá sendo enganado. Que tem gente lucrando. Porque você tá indo pro mundo. Vê, não é que o seu cunhado é maldoso por você. Tá. Tô falando lá pra quem tá escutando e vendo a gente. É que como ele não entende, ele quer te proteger. Certo. Então, esse pra mim é um ponto em comum. Sempre vai ter gente falando que não vai dar certo. Sempre vai ter gente. E eu me lembro de uma história, né? Você é de Santos, eu sou de Santos. Sim. Eu adorava pegar a Siri. Você pegou a Siri, né? Peguei, peguei. Eu adorava pegar a Siri. E... E às vezes meu pai falava. Beto, pega a lata, né? Que era aquelas latas de óleo de 20 litros. Pra gente pegar a Siri. E o molecão, 10, 11 anos, 9, né? Vinha com duas latas. Aí meu pai falava assim. Filho, só leva... Uma lata tá bom. Eu não... Eu adorava a Siri. Não, pai. Eu que... Vamos levar duas pra gente trazer bastante. Meu pai, uma lata tá bom, filho. Aí ele falou assim. Pai, mas eles vão subir na lata e vão escapar. Aí meu pai falou assim. Filho, um Siri nunca deixa o outro escapar. E essa é a praga da humanidade. Tá subindo. O teu amigo tá... O cara tá subindo e os caras puxam você pra baixo. E essa é uma história, assim. A gente tem a solidão de ir pra um novo lugar. E você tem que ir sozinho. Então... Você acha que a subida é solitária, Roberto? Ela é solitária no sentido da tua turma antiga. Da tua turma antiga. Tá bom. Então, por exemplo. Eu fui pra Índia em 1986. Ninguém falava em Índia. Ninguém falava em Oxo. Ninguém falava... Eu fui sozinho. Tá. Sabe, assim. Depois, em noventa e pouco, eu lembro que uma vez um amigo falou... Oh, você tá indo? Posso ir contigo? Hoje, quando a gente fala de Índia, já ficou até uma rotina. Mas a primeira vez... As primeiras dez vezes que eu fui pra Índia, eu fui sozinho. Agora, por que você escolheu a Índia? E... O que foi que você viu ou ouviu pra você ir pra Índia? Num momento que quase ninguém nem percebia o que era isso? Em 1984, eu lancei um livro chamado A Carícia Essencial. O Carinho Essencial. A Carícia Essencial. A Carícia Essencial. Aliás, você tem 30 livros, é isso? 30 livros. Uau. E esse livro vendeu muito. E alavancou muito minha carreira. Em 1985, eu lancei a Mara Pode Dar Certo. Vendeu muito. E aí, eu ganhava grana, tinha sucesso e me deu uma depressão. E eu tinha uma amiga que era discípula do Osho. E eu já lia os livros do Osho. Eu já fazia as meditações do Osho. Em 1900 e... E aí, essa amiga... E essa amiga falou assim... Aí, eu falei, pô, esse cara, que vazio que me deu, né? Aí, ele falou, pô, vai lá ficar com o Osho. Aí, saiu uma matéria, o Osho em Oregon, cheio de joias e tal. Aí, pô, mas ele... Eu falei assim, olha, você pode acreditar na imprensa, eu acredito em você. Eu acho que você devia ir lá. Então, eu fui parar na Índia, por quê? Eu sou terapeuta, o que você quiser de formação, eu tenho. A psicologia, limpar os traumas psicológicos, ele prepara para a espiritualidade. Se você não entrar num outro degrau, a vida inteira, a pessoa vai passar enxugando gelo. Então, foi a partir disso. Mas, eu acho que essa leitura instantânea do que está rolando, eu diria que é uma das minhas maiores virtudes. Então, sei lá, dez anos atrás, eu vi que o jogo estava sendo jogado no Vale do Silício. Então, eu fui para o Vale do Silício. Aí, sempre que eu vou para um lugar, eu falo assim, quem me apresenta para esse mundo, né? Então, nossa, foi uma jogada maravilhosa. Por quê? Porque sempre quem chega na frente pega água limpa, né? Sim. Então, para mim é sempre isso, é ficar olhando o mercado. Eu acho que isso é uma coisa, é uma vantagem de eu ser, numa série da Netflix, o treinador da Serena Williams, falando isso. Eu sou, eu sou, eu sempre fui um cara muito introvertido, eu sempre fui um cara muito tímido. E, já que eu ia nos lugares, eu não tinha coragem de conversar com ninguém. Eu ficava observando as pessoas, observando o que estava acontecendo, né? Sim. E o meu jeito de construir livros, de construir negócios, é sempre observando o mundo, né? Você falou para mim hoje que você era introvertido, eu achei curioso, porque não parecem. São as coisas que a gente faz por amor. Eu sou um sujeito super introvertido. Super, super. Eu adoro ficar sozinho, eu adoro... Qual que é a diferença? Os tipos junguianos, né? O introvertido e o extrovertido. O extrovertido, ele descansa com gente. O extrovertido, ele descansa na festa. O introvertido, ele descansa sozinho. Ele descansa lendo, né? Aham. Então, vê, a gente se conhece direto. Sim. E você nunca me viu em festa, nunca me viu em almoço. Nunca? Nunca. E a Roseli sempre falava assim, por exemplo, eu sou um cara péssimo de network. Péssimo. Péssimo. E por quê? Porque eu... Por exemplo, há 10 anos atrás, estava todo mundo indo para algum lugar e eu estava sozinho lá no Vale do Silício. Sim. As pessoas estavam indo para festas, indo para eventos e eu estava visitando em San Diego uma empresa chamada, uma startup chamada Kew. E eu estava conversando com o pessoal da Kew. Sozinho. Sim. Sim. Adoro isso. Sim. O ano passado, o governo dos Estados Unidos comprou 500 milhões de dólares dos equipamentos da Kew. Então, acabei me beneficiando. Sim. Há 10 anos atrás, todo mundo estava indo para uma festa e eu estava conversando com o Cristiano Oliveira, que é o fundador da Olivia, que hoje cuida da inteligência artificial, da XP, do Banco Votorantim, está negociando e tal. Essa é a introspecção, né? Então, a Roseli sempre falava, Beto, porque a Roseli é a rainha do network. Ela está em tudo. Em tudo, né? A Roseli, aquela piada que tinha antigamente, né? Estava... 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 Estava...